Quando cai a chuva grossa, molhando o sertão Vendo a seca lá na roça, a vontade nossa é beijar o chão E a gente fica prosa de satisfação Uma vela, uma rosa, clareando a nossa oração No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação A semente esquecida ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança, mais uma criança estendendo a mão É como se um pé de milho fosse o nosso filho, fosse o nosso irmão Quando cai a chuva grossa, molhando o sertão Vendo a seca lá na roça, a vontade nossa é beijar o chão E a gente fica prosa de satisfação Uma vela, uma rosa, clareando a nossa oração No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação A semente esquecida ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança, mais uma criança estendendo a mão É como se um pé de milho fosse o nosso filho, fosse o nosso irmão E aí E aí Obrigado.